Esse é o Ford Mondeo 2.0 Guia 2002, o sedã de luxo da Ford que veio para substituir o Del Rey. Claro, o Del Rey foi um carro muito icônico para a Ford, foi o sedã de luxo por muito tempo, foi icônico com aquele reloginho azul, e aí veio o Mondeo, um carro muito mais moderno do que o antiquado Del Rey e ficou reinando como sedã de luxo da Ford até que chegou o Fusion. Em alguns mercados o Fusion até seguiu com o nome Mondeo, e tem essa confusão, é Fusion, é Mondeo, é nova geração, enfim. O fato é que aqui no Brasil o Mondeo meio que não pegou, não sei porquê, talvez por ser muito parecido com o Focus. Verdade é que hoje ele se torna uma excelente opção do mercado de usados. Isso por quê? Por ser um carro que não pegou tanto, ele tem um valor de mercado baixo, o que é muito bom se você procura um sedã de luxo, completasso e quer gastar pouca grana. Inclusive, como eu disse, ele ocupou ali o espaço acima do Focus dessa geração, e olha que curioso, o pisca aqui da lateral é idêntico ao do Focus. E hoje a gente vai ver tudo o que tem para ver desse sedã completasso da Ford. Vamos falar do espaço interno, vamos falar da motorização, vamos falar do belo porta-malas, e é claro que a gente vai levar esse carro para dar um rolê. E vamos começar falando aqui da frenteira do Mondeo. Gente, eu sei que não se fala frenteira, é uma piada, tá? Vocês devem ter percebido que ela é meio parecida com a do Focus. Muita gente acha que o Mondeo não vendeu assim tão bem, porque ele era muito mais caro que o Focus sedã, e era meio parecido. Se você achar frente parecido, espera até você ver a traseira. Mas vamos falar do motor, que é o que importa. E por mais que você procure ali dentro uma hastezinha, uma alavancazinha para abrir o que o motor você não vai conseguir, porque o motor é aberto com chave. Afinal de contas, se chama cofre do motor, né? Vamos abrir com a chave o cofre. Você gira aqui o emblema da Ford, enfia aqui a chave, e aí, bum, abriu. Temos dois braços pantográficos aqui para segurar a pesada tampa do motor. Muito bem, Ford. E muito bem também por essa belíssima manta acústica. Olha que manta acústica bem feita. Não só isso, a gente tem uma peça aqui também de plástico aqui para evitar maiores vibrações do motor também. E aqui temos o motor Duratec 2.0, que gera 143 cavalos e 18,9 kg de torque a 4.500 giros. E é um carro que pesa 1.300 kg, 5 a menos que sua sogra depois da feijoada. E segundo a Ford, esse motor aqui leva o Mondeu de 0 a 100 em 10,9 segundos. Chegamos aqui ao porta-malas do Mondeu. Primeira coisa, como eu já disse, é a semelhança com o Focus Sedan. A gente tem aqui um belíssimo porta-mala. Não temos abertura com chave aqui para evitar que roubem, furtem, melhor dizendo, seu step. Temos abertura lá dentro ou aqui pela chave. Mas primeiro, me chamou muito a atenção isso daqui, IPS, Intelligent Protection System. Ele tem um sistema inteligente de proteção. Sabe o que isso significa? Não, nem eu. Não tenho a menor ideia do que seja isso, mas fica aí a dúvida. E para abrir o porta-mala, pode ser lá por dentro ou aqui na chave. Você clica duas vezes, elétrico, destrava. E olha só que bela surpresa. Logo de cara, a gente tem esse tipo de braço pantográfico aqui, junto com os pistõezinhos. Então, o que acontece? Não tem nenhum braço aqui do porta-mala ocupando o espaço das malas. Fica tudo liberado para você. O porta-mala tem 500 litros de capacidade, todo bem forradinho. Não tem lata aparecendo em lugar nenhum. Dá para você levar aqui tranquilamente uns 6, 7 presuntos aqui, no maior conforto, inclusive. Temos um tampão de boa qualidade e estepe temporário para não roubar espaço do seu porta-malas. Para rebater os bancos de trás, você consegue fazer daqui mesmo. A gente tem uma alavanquinha que é só puxar que o banco de trás deita para você levar alguma coisa mais comprida aqui. E chegamos aqui no banco de trás do Monteiro. Primeira coisa que você deve ter notado, não temos couro. Sim, tinha versão desse carro que não tinha couro. Apesar de você ser a guia, o couro era opcional. O sedã de luxo da Ford, o sedã grande de luxo da Ford, não tinha couro de série. Outra coisa que você deve ter percebido é aqui. Temos apoiador de cabeça nas pontas e cinto de três pontos para todo mundo. E aí você vai me falar, nossa Lucas, não temos apoiador de cabeça para quem vai no meio? Eu vou falar, temos sim, mas ele está escondido. Olha que bacana, você vem aqui e puxa, tchanam, revelou-se. E aqui, se não for ninguém, temos apoiador de braço. O espaço aqui para os joelhos é fenomenal. Eu tenho, adivinha só, 1,83m. O espaço aqui é muito bom para o meu joelho. Como vocês podem ver, aqui sobra mais que um palmo, sobra, acho que, sei lá, uns oito, nove dedos aqui. É muito confortável. Temos apoiador de revista aqui também. O que se espera de um sedã desse tamanho, né, que seja confortável. Agora, o túnel central é alto e largo. Por mais que o espaço aqui para as pernas seja muito bom, se for alguém aqui no meio, vai ter que dividir o espaço aqui do pé com quem vai nas pontas. Já o túnel central, aqui não temos saída de ar-condicionado. Temos apenas um cinzeiro e só. Agora, o espaço para a cabeça é muito bom. Apesar desse carro ter teto solar, a gente tem aqui quatro, cinco dedos aqui para a minha cabeça. Estou super confortável. O espaço para os ombros também é muito bom. Temos alça PQP para todos os ocupantes, inclusive para o motorista. E temos também luz de cortesia para quem vai aqui atrás também. Todos os vidros são automáticos no toque, inclusive os aqui de trás. E vamos falar aqui da porta. Aqui na parte de cima, a gente tem um plástico aqui, plástico duro, mas até que é um plástico de boa qualidade. Temos tecido aqui, uma espécie de imitação de couro aqui, onde você vai colocar o seu cotovelo, alça para puxar sem parafuso aparecendo, é claro. Botãozinho do vidro elétrico e um pequeno porta-revistas. Mas onde esse sedã brilha mesmo é lá na frente. Então, vamos lá dar uma olhada. E eis que chegamos aqui no posto de motorista do Mundial. Primeiro vamos falar aqui do acabamento, do painel. Paneuzinho muito bonito, lembra bastante o Fusion de primeira geração, obviamente. Aqui na parte de cima, a gente tem material emborrachado, soft touch, muito bom. Já aqui é plástico, mas tudo de boa qualidade, com textura, tudo bem encaixado. A mancada fica aqui pela porta, que como lá atrás, plástico duro. Aqui é plástico duro, aqui temos tecido, aqui é um pouquinho de couro. Todos os vidros automáticos, um toque, tanto para descer quanto para subir. Temos um bom espaço aqui de porta-treco para você colocar o que quiser. E aqui temos os retrovisores elétricos. Os bancos são muito confortáveis, ele tem ajuste de altura elétrico, que é muito legal. Tem ajuste de lombar, tem boas abas, show de bola os bancos. Temos aqui a regulagem do farol, a regulagem do facho do farol também. Aqui regula a iluminação do painel de instrumentos. E aqui temos um compartimento secreto para você guardar o telefone das suas amantes. Muito legal que você deve ter reparado, que a gente tem um luzinho de iluminação aqui para os pés. Muito bom se você deixa a chave cair, ou alguma coisa assim do gênero. E já que eu adiantei, que o painel parecia com o do Fusion de primeira geração, temos aqui o volante de quatro raios, que também parece muito com o do Fusion. Volante super bem acabado, com couro costurado, tem uma boa empunhadura. Temos regulagem de altura e de distância, que é muito bem-vindo. Você deve ter reparado, aqui a gente tem controles para o som. Aqui atrás do volante, bem de carro francês, né? Eu gosto da regulagem aqui, tem gente que não gosta. Passando aqui para o meio do painel, a primeira coisa legal que a gente tem é o relógio analógico. E como eu já disse para vocês, se seu carro tem relógio analógico, quer dizer que você é da realeza. Se tem relógio digital, você é plebeu. Temos um belíssimo ar-condicionado digital aqui, com várias funções bacanas, inclusive a função auto. Temos um radinho aqui de fábrica, né? Pelo ano do carro, ele não lê MP3, nem nada assim. Só CD normal mesmo. Mas é uma qualidade de som boa até. E ele tem o famoso key code, ou seja, ninguém consegue roubar se não souber o código. E vê que é isso que significa aquela sigla lá atrás de proteção inteligente. Aqui é para abrir o porta-mala, aqui é um botão sem função nenhuma. E aqui é um porta-trecos quadrado, retangular. O que você tem que é retangular que você vai colocar aqui? Talvez uma caixinha de fósforo. E aí temos um porta-copos escondido. Olha que bacana, tá vendo esse botãozinho com o copo? Quer dizer, quando você aperta, o carro te dá água. Não, mentira, você aperta e olha só, sai um porta-copos. Olha que bacana, galera. Muito legal mesmo. E aí é só você apertar que ele entra. Temos a alavanca de câmbio de 5 velocidades, que para a época era grande coisa, né? O carro automático de 5 velocidades. Você pega os Corollas dessa época, era tudo 4 marchas, por exemplo. O cabuzinho até que é bom, só que essa manopla aqui entrega para caramba a idade do carro, né galera? E o Mondeu tem sim aqui um console entre os bancos, para não deixar a carpete aparecendo. Começa com um cinzeiro aqui, com um pequeno porta-trecos aqui, com acendedor de cigarros. Logo ao lado temos um porta-copos. Temos um espaço aqui meio inútil. Não dá para você colocar nada, porque vai cair aqui atrás do banco, mas tem esse espaço. Freio de mão, normal. E aqui, apoiador de braço, que se você levanta, temos um belíssimo e profundíssimo porta-trecos. Olha a profundidade disso daqui, galera. Dá para caber aqui o chifre da sua sogra. Temos retrovisor fotocrômico, ou seja, você está dirigindo lá na estrada, vem alguém com aquele xenon desregulado, dando luz alta em você, ele escurece sozinho para você. Muito legal, muito bem-vindo isso. E temos também teto solar, como eu já havia dito. Primeira coisa que eu gosto desse teto solar, é que ele não é de redinha, né? Ele tampa aqui junto com o resto do carro. É o mesmo material, ou seja, não passa sol de jeito nenhum. E ele é automático, ou seja, você só aperta uma vez, você não precisa ficar segurando o botão para abrir ou fechar. Como eu já disse antes, todo carro merece ter teto solar. Eu gosto muito. Vamos falar aqui do computador de bordo e painel de instrumentos. Painel de instrumentos simples, né? Temos aqui temperatura do líquido de arrefecimento, conta giros, velocímetro e nível de combustível. Aqui no meio a gente tem aquelas já tradicionais, né? Luzes de advertência, porta aberta, freio de mão, enfim. Aqui à direita, abaixo, a gente tem a quilometragem parcial, né? O trip. E aqui a quilometragem total, 103 quilômetros. Pano do carro está bem baixo, inclusive. E aqui à direita temos as informações do computador de bordo, que a gente muda por essa hastezinha aqui. Então, vamos ver. Aqui a gente tem marcando que ele está fazendo 17,8 litros a cada 100 quilômetros. A gente aperta aqui, aparece que ele tem 14 quilômetros por hora. O que é isso? A velocidade média, né? Desde que ele estacionou pela última vez. Estamos aqui parados há um tempão também. Se a justiça seja feita. A gente muda aqui, temperatura externa, está calor. E aí, autonomia. E só. Bom, vamos levar o Mondel para dar um rolê então, para ver qual é que é. E é isso aí, galera! Estamos aqui a bordo do Mondel. Guia, versão guia, top de linha 2002. Carro potente, carro gostoso de dirigir. Câmbiozinho muito bom, muito responsivo. Isso é muito legal. Você pisa, o câmbio vai, ele não enrola. Ele não faz como aqueles conversores de torque antigo, dos carros automáticos, sabe? Fazia aaaaaaah, e aí mudava. Não, câmbiozinho bem moderno para o ano do carro, inclusive. A única coisa que faltou é uma troca sequencial. Não temos, infelizmente. Mas é um carro bem gostoso, assim. Lembra muito o Fusion de primeira geração. Até você dirigindo ele, lembra bastante. Ele tem um motor menos potente do que o Fusion 4 cilindros. Só que ele também é mais leve. Então, sinceramente, está ali, pau a pau. Não faz tanto tempo, assim, que eu dirigi o Fusion de primeira geração. Posso dizer, está ali, pau a pau. Quer comprar um CD de luxo? Não tem grana para comprar um Fusion de primeira geração? Esse aqui está de bom tamanho. Ah, Lucas, mas o Fusion bebe muito. Então, aposto que o Mondeu também bebe. E eu falaria para você. Aposta bem, porque bebe. Era outra época, né, galera? Era uma época, assim. Tudo bem, gasolina sempre foi cara no Brasil. Mas não tão cara quanto hoje. A gente está falando aqui de um consumo de 6,5, 7 na cidade. E dá ali para você beliscar os 11 na estrada. O que é ok na estrada. Afinal de contas, né, ele não exige tanto, assim, do motor ele ficar 110, 120 por hora. O que é uma mancada num carro desse ano, dessa categoria e desse acabamento, né, o guia. A gente não tem piloto automático. Cruise Control não temos. Talvez ajudaria muito esse consumo, principalmente na estrada. E também, como o Fusion, ele é um carro bem baixo e bem comprido. Ou seja, você precisa tomar um cuidado aí para ele não raspar. Porque ele tem, assim, uma certa vontade de raspar. Mas é um carro muito confortável. Isso é inegável, assim. O conforto quando você está dirigindo, quando você está a bordo, é absoluto. Muito confortável. E, assim, entrega muito por pouco dinheiro, né? Hoje você procura aí, você acha esse carro aí 17, 18, completão desse jeito. E eu sei que já vai ter gente, já vai ter donos de bondeo aí nos comentários que vão falar Ah, e eu não vendo o meu por menos de 35? Parabéns, campeão. Bom para você. Surpreende também o isolamento acústico do carro. Para um carro dessa época, ele tem um isolamento acústico muito bom. Muito legal mesmo. É o que eu disse, galera. Ele é um, assim, um fusionzinho. Um fusion de entrada. Se você quer comprar um fusion de primeira geração, a grana não está dando, vai nesse daqui que não deve em nada para o fusion. Fora que ele é um carro bem seguro. A gente tem airbag aqui na frente, motorista, passageiro. Tem airbag lateral aqui nos bancos. Ou seja, está bem em dia com a segurança. Freio ABS, freio disco nas quatro rodas. E estamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Hoje demos sorte, não tem ninguém na nossa frente. Vamos respeitar aqui o radar, né, galera? Senão o radar não nos respeita. Ó, tranquilinho. Pé nas costas, hein, galera? Vamos dar uma pisada aqui. Fazer subir o giro e ver qual é que é. É, ele vai tranquilinho, galera. Opa, agora foi. Agora ele deu um cor, esse aqui. Ele vai tranquilinho. É, sobra potência. E esse foi o Ford Mondeu Guia 2002. Um baita sedã completasso e muito barato no mercado de usados. Se você está procurando um sedã de luxo aí, tem menos de 20 pau, dá uma olhada nesse daqui. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima aí. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.